Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido Às vezes me preserva e não traz suicido Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido Às vezes me preserva e não traz suicido Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que não acredito mais em você Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus Mas vou tomar Aquele velho navio Aquele velho navio Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido Às vezes me preserva e não traz suicido